Telespetadores, veteranos rotos e a experiência fungo-la-hanesam. Mas bem-vindo a missão no visão e da data catag, Raidobem Timor-Leste tem que abrir a mesa no Ucum-Racicã. E da companhia da história-luta com o Ucum-Racicã, o veterano Lourenço Soares, o código fungo-rejada. Na mesma jornalista RTT, Justiniano Nano prepara. Viva Timor-Leste! Ouvintes no Telespetadores, Rádio Televisão Timor-Leste. Nação Timor-Leste, adeça nação jovem ida. Tamba foi em restaurante minha independência, e a batalha Rua Nulo-Racicida, onde adota Estado Direito Democrático. Não descreve a Constituição RDT, artigo Sanulo-Racicida, onde ateta catag. Interrotu tem que for honra, não valoriza a herói de cirrotu e luta. O Ucum-Racicã, lá os presentes fura que deve oferecer o seu bandeja o fácil. Mas bem-vindo, só o sofrimento, não é marihum barihum tem que facarã, não ruina grega e a raidobem de Mordelete. Durante o processo de luta pela libertação nacional, Falentil Barak Namkari e Arraia Mera, pode forir o chumatam para Ema Limã-Croate, cira de peça inimigo para a raidobem de Mordelete. Não ouro e loram, balum ranaran saudoso, não balum goza ou na ciranha vida, adeça veterano. No luta pela libertação, não objetivo, o Fidal Macar, a do Correnação Russa colonialista, não invasor cira de Limã-Croate. Com vitória, e o Rússi consulta popular, e a loram tolo nulo fulano agosto, e na rio ida atucia, cienulo recensia, não igus mãe, esperança para o Conracicã, Monodune e Ita e Timor, Pan e Lima. Também, veterano Lourenço Soares, funo rezado a actuir de história, luta para o Conracicã. A rua envolvemento, adeça membro armado, nebel lidera com si comandante, Filomeno Paixão e a região 4. A rua envolvemento, Conracicã. A CESAC, MEMO, ABANCE TAMMOS HOSNIMAI. A CESAC, HAÇORUMAL, A CESAC, FULA TULO, AMOAS, CERTAO AMI, ANÇAN, I FORCE SHORANDA, I HEPALISHERNU COTUK. UNTHAAK BAB, POUSTO. ANÇAN, ITIMUNEBA, AMOTUK, MAQUEM NANJI, A CESTOR, MAQUEMNINU PAI CHAU. AMOLUMBOTU, AMADU AMI, NENEM. ANZAN, AMOTUKO, ADISHONTO SHERA. ADISHONTO, ILE, NARAN LIKO, ALKATER. A motivação que o veterano não adobta, foi de abrigo firme na Fátima. Açou do colonialismo, Sira. Mas o comando da Esfolentil Cairana, Xanana Guzmão. A Cairana Guzmão, Sira. Obrigado. Lourenço Soares Funo Rezada. A foina envolve Ania Valentim. Retam confiança, lidera a secção Ida. Pode retam orientação com o seu comando setor. No Tumba Vila pode continuar serviço a nessa clandestina e atinam rio Ida Atosia e tudo recensear. O Tumba Vila é um comando setor, colaborador, comissário, 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 comissário e comissário. O Tumba Vila é um comando setor. 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 Loretto Soaresne, comandante de secção Lida. Minha participa é a companhia TIRI, número 14. Minha direção coletiva é o comandante de secção Lida. Minha participa é a fronteira Titi Mata. Minha comandante pelo Tão, Marcelino Borromeiro, comandante pelo Tão, Marcelino Borromeiro, Código Turlamente clarifica. Timor-Leste, em Independência, sua moça, o veterano Lourenço Soares, foi no rezado de participação e é tempo de fecer. Música Música O que eu sou a gente quer saber sobre isso. Eu sou a gente que não conhecia. Eu sou a gente que tem pra fazer isso. Eu posso me fazer isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso aqui. Eu fiz isso aqui. Eu fiz isso aqui. A foia soluciona a luta para o Kunra Sikan. O Rio-Loron, Timor-Leste, retangona a minha independência. Veterano de continuar exige para o governo da CIA. A torradura justiça lologe para o veterano será de luta. O Rio-Leste, retangona a minha independência. O Rio-Leste, retangona a minha independência. Ouvintes no telespetadores RTTL. Interdema que história luta o veterano Noronso Soares Funorizada. Debe Moris e Ratuliaã, Suco Ailelo, município de Armera. Ouvintes no telespetadores RTTL. 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 Ouvintes no telespetadores RTTL.